Boa tarde Itapipoca, nesse momento estamos aqui na PVC, no Mercado Central, no primeiro piso, com líder de venda da cidade de Itapoca, PVC, com um dos maiores empracamentos que nós temos aqui, trabalhando em atividade, cara de moral, de respeito, vem comprar um celular que é o nosso empresário, Castinho da Empracamentos, Castinho de Empracamentos. Bom dia povo itapipoquense, é isso aí, eu estou aqui na melhor que há em Itapipoca, certo? Loja de celulares e acessórios, na PVC, a melhor que tem, certo? Estamos aqui com o meu amigo, comprei aqui, adquirei meu Poco X6, certo? Poco 512 e 12 de RAM, o melhor que tem de celular hoje na atualidade, certo? Excelente celular, você que quer um celular para trabalhar, para jogar, é isso mesmo, fui daqui na melhor, PVC, Itapoca, Mercado Central, box 160, fui! Empresário? 160, box 160, primeiro piso, e lembrando que essa deve não ser usado como uma entrada na vez, o restante passei até 18 vezes, com as menores taxas do mercado, vem para melhor! Show, papai, melhor, é, PVC, cuide, e uma boa tarde a todos, e dizer para vocês que amanhã é fechado aqui, só volta sábado, show, bom dia a todos! Obrigado! Obrigado!